E o limpar é o que exatamente? Detetar se tem inimigo, obstáculos, bombas, principalmente que a gente chama de ID, que seria Improvised Explosed Device, que seria dispositivos explosivos improvisados, traduzindo, acho que eu traduzi correto. Mas como que descobre isso sem explodir? Tem muita forma de descobrir. Tipo assim, vai o primeiro que fala, tinha uma bomba lá e acabou de explodir o cara. Precisamos de mais engenheiros do Brasil. Joga um cara aí, traz um imigrante. Traz um imigrante, já perdemos o Brasil. Já traz mais um Zé, mané. Quando ele escolheu o engenheiro, o cara falou assim, mais um trouxe. Vai explodir lá. Traz mais uma, traz um mexicano. Mas como que é, cara? Tem algum tipo de equipamento que... Tem uma que vocês acharam, né? Eu vou achar. É mesmo? Se tiver, você acha? Eu vou achar. Como? Se tiver enterrada, por exemplo? Ah, eu vou achar mais fácil. Então, mas por... Porque é isso que eu tô falando. Você tem que entender o seguinte, né, cara? A tecnologia hoje é absurda. Você consegue enxergar? Eu consigo, eu tenho equipamentos que ele vai lá fundo no terreno e vai me detectar antes de eu ver ir para dar uma tecnologia absurda. Entendeu? E hoje em dia, a última coisa que a gente vai fazer é mandar um cara sozinho ali com caça-tesouro. A cara pra você ver nos filmes, né? A gente tem ainda esse equipamento, mas é a última opção. É a última opção. É a última opção. Tipo assim, cara, é uma área que de repente um veículo não chega. Ah, tá. Uma área que a gente chama de... Inclusive tem companhias especializadas que a gente chama de Area Clearance, que é onde ela vai... Aí vai realmente um cara lá devagarzinho. Mas isso aí é raro acontecer, tá? Hoje em dia. Porque, obviamente, a tecnologia é muito grande. Então, hoje tem veículos que conseguem detectar esses explosivos muito fácil. A gente também é treinado. De tanto erro que já foi cometido no passado, você aprende com esse erro. E daí as técnicas vão melhorando. Inclusive o inimigo também vai melhorando. Então, quando você tá no Oriente Médio lá, por exemplo, e quando a gente tá fazendo as operações, eles tão olhando a gente. Pô, os caras tão usando o equipamento assim. Entendi. Ó, eles botam os veículos nessa formação. Eles fazem isso. Então, eles também começam a pregar a peça na gente. Então, é um jogo de quem é mais esperto. Mas, cara, se tem um trampo perigoso é o de vocês, né? Porque vocês tão na linha de frente. Não, é bem perigoso. Vocês vão antes do... É, tem até uma brincadeira que a gente tem uma rixa, entre aspas, com a infantaria. Porque eles falam que eles são os primeiros aí, mas a gente fala, não, mas se a gente não for, vocês não vão. Putz, é mesmo, né, cara? Entendeu? Vocês tão na frente da infantaria. Aí a gente tá brigando que a gente... Engineers lead the way, e eles falam infantaria lead the way. Mas, tecnicamente, isso é uma brincadeira, né? Claro, claro. Obviamente, mas a gente vai primeiro só por isso. E vocês vão armado como se fosse um soldado normal. Não, é, vai normal. Igual. Vai com colete, capacete, fuzil, é... Os veículos e tudo, cara. A gente tem muita coisa. Eu tenho... Como é que é? Tanta coisa que tem veículos que a gente usa. Um veículo que a gente usa muito, que é o primeiro que vai. Esse é o primeiro que a gente vai jogar lá, que chama Husky. Tá. Que é um veículo que só vai um operador dentro dele. Inclusive, se eu olhar, se você ver uma foto do Husky, você vai falar... Cara, eu não vou entrar nisso aí. Por quê? Porque você vai... Ele parece frágil demais. Ah, tá. Mas ele é o mais seguro. E por que que ele é seguro? Porque ele é feito pra que na hora da explosão, ele simplesmente... Onde você fica, parece uma cápsula. Sim. Onde o cara senta. Essa cápsula, ela vai ficar intacta. As rodas vão simplesmente, assim, se desfazendo daquela cápsula. A cápsula vai girar. Nossa. Mas não vai... Ela não vai explodir. Que doido. Então, ele é todo montado pra que, por ser o primeiro, que provavelmente pode sofrer a explosão, ele é o mais seguro. Não quer dizer que você... A galera entenda isso. Não é que o cara vai sair de lá igual eu tô aqui, sem dor nenhuma. Não. Você vai ter uma dor no seu pescoço, vai ter concussion. Você vai sentir a explosão. Mas não morre. Provavelmente você não vai morrer. Teria que ser uma explosão absurda. Mas é difícil. Porque pra ser uma explosão absurda, geralmente é uma... É um charge, é uma carga muito grande que eles vão botar ali e vai ser mais fácil a gente achar. Então, é... O Husky é, sem dúvida, o mais seguro. Ele não é muito confortável, cara. É uma pena que não tem pra mostrar, mas é que... Mas ele é... Não, se você tiver mando, a gente coloca na... Tá, eu pego. Eu já mando lá. E agora, a gente tem na frente dele, tem um painel que a gente chama de DPR, que ele detecta metais que estejam enterrados no solo e também detecta fio, né, wires. Então, qualquer coisa que tiver lá, o computador já tem uma forma de me avisar, assim, ó, tem algo ali. Antes de eu chegar ali. Entendi. Entendeu? Por isso que eu fiz. É isso aí mesmo. Vou mandar pro Stefano. E só que aí você tá sem o painel, mas é isso aí. Tá. Então, cara, respondendo a sua dúvida, né, tipo, como é que vocês vão achar? Essa é uma forma de achar. Mas o olho da gente também é um... É algo muito treinado. Você é treinado a entender, por exemplo, se você tá ali, tudo que não pareça natural, pra nós é suspeito. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você olha lá, pedras empilhadinhas, assim, a natureza não vai empilhar várias pedras. Tá estranho. Então, foi feito pelo homem, a gente fala. Tudo que é man-made, você já desconfia. Tem uma árvore aí, esse é o Husky. Então, o cara vai, né... Nossa, cara, parece um trator. Então, ele vai... Onde vai o cara? O cara vai aqui, né? Ele entra por cima, ele sobe por trás e... Não sei se minha voz tá saindo bem. E ele senta ali sozinho. Então, esse aqui é um painel, tá vendo isso aqui? Sim. Ele abre, ele desce. Sim. Então, ele vai aberto também, rastreando qualquer tipo de explosivo que tem. Mano... Nesse aqui não tem, mas o painel vai bem na frente. É um painel bem grande. São quatro painéis, que é uma tecnologia bem avançada. Cara, com esses painéis, é impossível não achar. Não tem como. Pô, realmente parece bem... parece velho, né? Parece um veículo velho. Não parece tecnológico, não parece uma coisa arcaica. Não, e eu, quando eu vi, né, quando eu entrei no exército, os caras falaram, olha só, esse aí é o veículo mais seguro que tem. Eu achei que eles estavam me zoando até, sabe? Tipo, pô, você tá me zoando, né? É uma pegadinha. E, inclusive, eu acabei de fazer recentemente uma escola de reciclagem do Husky. Foram cinco dias que a gente fez específico desse veículo, onde você aprende tudo, pra usar tudo que ele tem. E ele já tá bem mais moderno hoje. Então, tem ar-condicionado, o cara tem um tabletzinho na frente dele, que é onde vai mostrando tudo no solo. Então, eu consigo... Então, eu tô dirigindo... Eu vou a cinco milhas por hora. É muito devagar. E eu vou olhando pro tablet. Eu nem olho tanto só pra rua, pra estrada, né? Eu vou olhando pro tablet e o som também. Ele vai me fazendo som. Pelo som, eu consigo entender o que eu tô achando ali. E quando ele tem algo que é suspeito, que o computador detecta, que pode ser um explosivo ou um wire, ele me manda até, entre aspas, uma foto, que eu consigo saber o trajeto que o fio tá na Terra. É sensacional. A tecnologia é absurda. E o som também muda. Ele faz aquilo bem forte. Você usa isso pra roubar o cobre dos cabos, né? Aí eu ia dar pra roubar bastante, você vai achar. Né? Imagina, velho. Nossa, cara, esse cara ia usar o mal aqui, né? Não, onde tiver, vai. Mano. É bem legal, cara. Esse veículo aí, ele é bem seguro. Cinco milhas, quantos quilômetros por hora? Cara, é 1.6, né? 1.6, 5 milhas, deve dar 7 quilômetros por hora. Nossa, é muito devagar. É alguém caminhando na esteira. E por que você acha que tem que ser devagar? Por quê? Porque se eu precisar parar, bruscamente, eu consigo. Tiveram uma velocidade... Porque senão, se eu não conseguir parar, eu vou passar. Passar em cima da bomba, né? Exatamente. Da mina. Então, quando você faz as provas, né? O cara que vai dirigir isso aí, ele vai passar por várias provas. Uma das provas é essa, manter a velocidade do veículo, entendeu? Aí atrás, vamos supor agora, né? De responder a sua pergunta, se eu achei. Isso. Vamos supor que eu achei, ó. Tem algo ali suspeito. Esse veículo para, ele afasta, dá a volta naquela área, procurando o que a gente chama de secondaries, segundas explosivas. Porque geralmente, se tem um, tem mais. Tá. Então, ele limpa em volta daquela região que a gente suspeita, porque eu não sei se ainda, eu tenho que investigar aquilo ali. Pode ser só um fio, porque alguém deixou ali, caiu, não sei, pode ser nada. Então, na hora que ele termina de limpar, ele afasta e a gente chama o outro veículo, que chama Buffalo, que aí é um monstro gigantesco, que vai seis pessoas nele. E ele tem um braço, né? Que a gente chama, que ele tem um braço que ele estende e esse braço vai por volta, acho que é 25 metros que ele alonga. E ele vai começar a cavar, a gente começa a cavar naquela região. Nossa, mano. Entendeu? E daí, se for alguma coisa, vai explodir o braço do veículo. Não afeta o veículo? Não, difícil, cara, difícil. Mas e mesmo que vai chacoalhar, né? Que sempre vai chacoalhar. Mas não vai causar dano, teria que ser uma carga muito grande de explosivo, entendeu? Então, se explodir, explode o braço, né? Eu não mandei um soldado lá. Entendi. Então, isso que é legal da tecnologia hoje, o soldado ir lá, a gente... Perfeito, essa foto é maravilhosa, essa foto aí, cara. Dá pra ver bem o braço estendido. Então, ele tem uma... parece uma pá. Sim. Então, ele cava, tem câmera, a câmera tá lá na ponta, então eu consigo investigar. Então, é... todo esse tempo que a gente tá ali, a comunicação entre os veículos tá rolando. Entendi. Ó, eu tô vendo aqui um fio, um saco preto, né? Perfeito, é isso aí. Tá vendo o que ele achou? Ele cavou e achou uma mina, né? Uma... parece que pelo tamanho uma anti-tanque. É uma mina pra... Anti-tanque? Uma mina dessa explode um tanque? Ela tá... ela unitiliza o tanque. Não quer dizer que vai sumir o tanque, mas o tanque não vai mais funcionar. Simplesmente ele vai funcionar. Pô, isso aí, então, um veículo convencional passar numa mina dessa aí... Ah, não, aí, não, sem chance. Esquece. Sem chance, um veículo... Esse veículo aí, o Buffalo, é um dos mais confortáveis e seguros. Um no milho com uma escada em cima. Ah, não. Não vai sobrar nada. E vem cá, no caso, cara, igual você falou, essas marcações, tipo pedra em cima de pedra, é pra que os locais ou as pessoas que fizeram não caiam na armadilha, é isso? Perfeito, perfeito. É isso aí. Ah, cai, ó, o Army, se quiser... Se quiser, temos um talento, né? É, pra isso, ou pra nos confundir. Ah, tá. Porque você tem que sempre pensar com a cabeça do cara. Se tem uma pedra aqui no meio do meu caminho, tudo empilhadinho, o que eu vou fazer? Parar. Ou eu vou... Me volto. Contornar. Na hora que eu vou aqui, ela tá aqui. Ah, cara. Entendeu? Então, eu tenho sempre que pensar como eu faria. Se eu fosse o terrorista ali, né? O inimigo. O que eu faria? Quando eu colocaria essa bomba aqui? Então, você não pode... Tá, tá muito óbvio, geralmente não tá ali. Tá muito fácil de achar, tem coisa. Entendeu? E sempre tem mais de um. Difícil eles colocarem um e acabou. Sempre tem um aqui, aí ele sabe que você vai dar a volta, tem outro aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.